Fala Senhor, eu necessito da Tua presença, a Tua presença, ela me traz confiança, me traz segurança Coloca a mão sobre o seu coração agora, você nunca mais vai andar com medo Aquele que tira todo medo está conosco, aleluia, e nem medo de ser feliz, meu irmão Você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você, nunca se ache inferior, aleluia Necessitamos da Tua presença, necessitamos do Teu amor Jesus Vem, 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 vem nos abraçar Eu venho a Ti, Senhor Comunhão buscar Eu quero ver Tua paz e sentir o Teu amor Senhor, eu creio Senhor, eu creio em Ti E no que escrito está Minha alma foi santificada Contigo eu quero andar Quero viver pra Te agradar Quero viver pra Te agradar Ao mover de glória aqui Ao mover de glória aqui O Teu Espírito se faz presente entre nós Já sinto o toque de Tuas mãos Necessito, Pai Necessito da Tua presença Necessito da Tua unção Necessito da Tua falar Tudo que sou Tudo que sou Tudo que sou devo a Ti Teu grande amor me alcançou Oh meu amado Senhor Como é lindo Te pertencer Pois faço parte de Ti Pois faço parte de Ti Diga pra mim Necessito da Tua unção Necessito da Tua palavra Tudo que sou Tudo que sou devo a Ti Tudo que sou devo a Ti Pois faço parte de Ti Pois faço parte de Ti Isença Deus Tu te realizas em nós E isso que nós queremos Que o Senhor te realize em nós Para que nós possamos nos realizar em Ti Muito obrigado Pai E amém Bom dia Glória a Deus Vamos sentar Por favor